E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal Não, 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 não Após o sinal, diga seu nome Menor 7 na produção, errou dos body roll E aí DJ Blakes, só manda ela um original Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Nós vai pagar o UVU e drive o 9-9 Nós vem na cavalgada por cima da minha vara E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Menor 7 na cavalgada por cima da minha vara Menor 7 na produção, errou dos body roll Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Nós vai pagar o UVU e drive o 9-9 Nós vai pagar o UVU e drive o 9-9 A gente não me Bene da cavalgada por cima da minha vara Nós vamos fazer uma UVU e name formando Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Aqui é só focada Focada, focada Aqui é só focada Focada, focada Aqui é só focada E aí